E lá vamos nós para mais um dia desmanchando narrativas para a tristeza da esquerda Eu acredito que vocês devem estar acompanhando os protestos em Cuba É claro que eu vou falar sobre isso Mas eu vou dar aquela contextualizada básica que vocês já estão acostumados Porque nós temos muita cara de pau na galera do sapatênis E muita hipocrisia da isento left E eu vou dar mais alguns dados interessantes sobre esse assunto Nós temos também o áudio do Luiz Miranda Que disse que tinha áudio, que agora parece que não tem áudio Aquelas tretas que não tem embasamento nenhum Temos Cajuru dizendo que vai renunciar Mas será que ele está falando o motivo certinho pelo qual ele vai renunciar? Eu achei uma matéria muito interessante que eu quero dividir aqui com vocês E claro, pauta prioritária para que a gente não se torne uma Cuba, uma Venezuela, uma Argentina Eleições transparentes Se vocês acham que apenas o Xande vai ser o ministro da SE E esse é o mal com que nós temos que nos preocupar Tem mais coisas, sinto informar para vocês Então se vocês já gostaram das pautas do vídeo de hoje Me ajuda a espalhar essas informações Curtindo, comentando e principalmente compartilhando muito o link desse vídeo Nas suas redes sociais, grupos de face e de zap Dá uma verificada na tua inscrição Vê se ela continua ativa aqui no canal E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim Pois bem, feita a introdução, vamos para a pauta de hoje Vamos começar, claro, falando sobre o assunto que está fervendo nas redes sociais Que são os protestos em Cuba E como vocês podem ver aí na imagem que eu peguei lá do Correio Brasiliense Diz que na cidade velha de Havana Cubanos se unem aos gritos de Abaixo a ditadura E a gente também acompanhou vários vídeos aí na internet Onde os manifestantes gritavam por liberdade A narrativa do governo é de que tudo o que está acontecendo lá É culpa dos Estados Unidos e para quem não sabe o que está acontecendo É uma crise na saúde, aquela que todo mundo dizia Que a saúde em Cuba é modelo para o mundo Programa mais médicos, né? Eles exportam a medicina avançada Mas parece que por lá o flango flito, como diz a Bárbara Está fazendo muitas vítimas E as pessoas não aguentam mais tanta repressão E foram às ruas O que é uma luta desigual, né? Porque vocês sabem que todo regime ditatorial Começa fazendo o quê? Tirando a arma da população Para que não tenha força de reação Então vamos acompanhar o que der Porque a comunicação lá é limitada E o Bolsonaro se manifestou sobre isso ontem Nas suas redes sociais Ele postou o seguinte Todo apoio e solidariedade ao povo Povo cubano Que hoje corajosamente pede o fim De uma ditadura cruel Que por décadas massacra a sua liberdade Enquanto vende para o mundo A ilusão do paraíso socialista Que a democracia floresça em Cuba E traga dias melhores a seu povo Quem também se manifestou Foi o deputado Kim Catacoquinho Que postou o seguinte Cadê os defensores da ditadura cubana Para explicar isso? Onde estão os que exaltavam A picadinha cubana Que só existia na imaginação deles? Essa é a realidade Uma ilha que vive uma ditadura socialista Que escraviza e mantém seu povo na miséria Ok, é verdade É uma ditadura, uma ilha Que escraviza o seu povo Mas assim, ele está perguntando Cadê os defensores da ditadura? Então eu vou ajudar o Kim Catacoquinho Que está com problemas de memória Há poucos dias atrás Esses defensores da ditadura cubana Estavam junto com o deputado Assinando o super pedido ridículo de impeachment Para que eles possam fazer a sua revolução Quem estava lá? Aí a fotinho, ó O Kim Catacoquinho Junto com toda a petesada E ainda tem a cara de pau de perguntar Onde, onde eles estão? E eu achei esse post aqui muito interessante Do Paulo Generoso Que diz O deputado Kim Catacoquinho Líder do conservador movimento Bumbum livre Conservador É uma ironia, suponho eu Era chamado na reunião do impeachment De Bolsonaro de camarada Por parlamentares do PCdoB, PT e PSOL Já Eduardo chama Kim de papel higiênico Da esquerda Hashtag Eduardo tem razão Olha só Eu fiquei curiosa O que vocês acham? Será que eles chamavam mesmo O Kim Catacoquinho de camarada? Eu não duvido Se vocês acham que não Comenta aqui Que eu quero saber a opinião de vocês Quem também apareceu Pra dar uma lacrada Foi o Felício Neto Olha só o que ele postou A arma da extrema direita Já começa usando os chavões esquerdistas A arma da extrema direita É sempre tentar dizer Que a esquerda no Brasil Quer transformar o país em Cuba É tudo loucura na nossa cabeça Não, isso não existe Então, bolsonaristas Respondam Em 13 anos de PT Citem Uma única medida tomada Para transformar O regime brasileiro Em algo parecido Com o regime cubano Não aguardo Atendendo a solicitação Eu vou fazer aqui Uma breve contextualização Vai ficar algumas coisas de fora Mas eu peguei Umas coisas bem interessantes A começar Pelo Foro de São Paulo Que foi fundado Por Lula e Fidel Castro Que é uma pauta Que eu já venho há muito tempo Falando aqui no canal E pra que não fique dizendo Se é fake news É invenção Coisa da direita delirante Eu peguei informações Do site do próprio PT Falando que realmente Esse foro existe E quais são as suas intenções Aqui, ó Resolução final Do 24º Foro de São Paulo Defende Lula livre Então, existe, né? Tá no site do PT Glaze Hoffman É o Foro de São Paulo Que defende a democracia Então, um foro Que foi criado Pelo ditador de Cuba Junto com o Lula É que defende a democracia Porque toda vez que eles falam Em democracia Na sua cabeça Quer dizer uma coisa Na cabecinha deles É o que acontece lá em Cuba Lá em Cuba Pra eles É uma democracia Então, todas as vezes Que eles falarem assim Estão atrapalhando A democracia Estão lutando Pela democracia É pela ditadura comunista Essa é a tradução correta E aí o presidente Que na verdade Não tem presidente em Cuba Tem um ditador Notícia da Jovem Pan Ele comemorou A anulação Das condenações do Lula Será que tem alguma coisa A ver Um regime com outro? E o Lula Quando saiu Foi fazer uma visita A Cuba Lembra? Que até foi autorizado Pela STF Olha só o que aconteceu Nessa visita Lula condena a inclusão De Cuba Na lista de países Patrocinadores Do terror Palavra proibida Rismo Tá aí a foto dele Com o atual Ditador de Cuba Com o filho Do antigo ditador Todos os ditadores Ali, né De mãozinhas dadas Unidinhos E ele escreveu Um manifesto Que eu não vou ler todo Mas eu vou ler só Um trechinho aqui Que é bem interessante Manifesto Minha solidariedade A Cuba A revolução E ao povo cubano E reitero Meu repúdio A mais Essa sordidez Que tem por único Objetivo A tentativa De asfixiar Nossa ilha O Lula Que tá escrevendo isso Reforçando o bloqueio Sempre a culpa De tudo É dos Estados Unidos E as agressões A ela Impostos Há mais de seis décadas Mas Cuba Está aí Íntegra Decente Exemplo Para o mundo É o próprio Lula Que está dizendo Que Cuba É um exemplo Para o mundo Se Cuba É um exemplo Ele quer copiar Obviamente É só saber Um pouquinho De interpretação De texto Daquele que é A maior De todas As virtudes A solidariedade Humana Ah que bonitinho O Lula Não se manifestou Tá ó Boca de siri Não fala sobre o assunto Mas a Dilma Fez uma thread Que obviamente Eu vou poupar vocês Mas eu vou ler Só o comecinho Para mostrar Como eles estão ali Com a mesma energia Os 60 anos De bloqueio econômico E financeiro De Cuba Pelos Estados Unidos Estão submetendo O povo cubano A enormes sacrifícios Que se tornaram Ainda mais acentuados Desde o início Da pandemia Do xingling Então a culpa Não é da ditadura Comunista É do bloqueio Dos Estados Unidos Justo o pessoal Que é contra O livre mercado Falando em Bloqueio comercial Enfim Hipocrisias O estatuto Do desarmamento Respondendo Mais uma vez A pergunta O Felipe Neto Pediu um só Estou dando Vários exemplos Aqui Estatuto Do desarmamento O povo Foi lá Votou Dizendo que não Que não queria Ter o seu acesso Restringido E eles Defecaram E andaram E mesmo assim Fizeram O tal Do estatuto Que aliás É assim Uma das primeiras Coisas Que se faz Quando quer Implementar Uma ditadura Em algum país É só estudar Um pouquinho De história Todos os ditadores Fizeram isso Lá em Cuba Não é diferente Reinaldo Azevedo Antes dele Se pirulitar Pro lado do Lula E é bom Que eu pego Essas matérias aqui E a gente já vê Como as coisas mudam Olha só O que ele escreveu O suposto decreto Dos direitos humanos Prega um golpe Na justiça E extingue A propriedade privada No campo E nas cidades É um decreto Do Lula Que acabava Com o direito De propriedade Que qualquer pessoa Que conheça Seu mínimo Anticomunismo Sabe Que é Um dos objetivos Da revolução Acabar Com a propriedade Privada Dos outros Porque eu nunca vi Nenhum líder Revolucionário Doando as suas propriedades Para a revolução E aqui o Lula Nós vamos Regulamentar Os meios De comunicação Nesse país Será que em Cuba Também acontece isso? Pegue essa matéria Do Correio Brasiliense Que é de 2019 Quando foi legalizado O acesso à internet Sem fio Nas residências Mas mesmo assim Os moradores Da ilha Não estavam muito felizes Porque só tinha Um provedor Que é estatal E que tem bloqueio A sites Então é internet Mas não é assim Como aqui no Brasil E é claro Que isso incomoda Demais Qualquer ditador Liberdade de expressão Porque a gente expõe Assim como eu estou fazendo Aqui nesse vídeo As grandes mentiras Que eles nos contam E sobre esses protestos Olha só Que coisa interessante Como é Igualzinho Modos operantes deles O ditador A Folha de São Paulo Dizendo líder Ah meu Deus Tá O ditador de Cuba Culpa quem Por tudo que está Acontecendo lá Os delinquentes E youtubers Contrários ao regime Pelos protestos Na ilha É uma versão cubana Da milícia digital Né Vocês estão acostumados Com essa narrativa E olha só Como o discurso Do Felipe Neto Tá assim Com o do ditador cubano Falando sobre As milícias digitais Então quer dizer Que a Joyce Acaba de confirmar Publicamente A existência De uma milícia digital O que que são Essas milícias digitais Peguei essa matéria Aqui do Globo Falando sobre os protestos E que fala Com todas as letras Quem são as pessoas Consideradas Delinquentes Digitais Ou milícias digitais Fala sobre os protestos Né Milhares Protestam em Cuba Em meio a recorde De casos Do vírus chinês Mas o interessante Tá aqui no texto Milhares de cubanos Foram às ruas Neste domingo E um protesto Contra o governo Foi domingo e segunda E a crise socioeconômica Na ilha Em meio A agravamento Da pandemia E a escassez De alimentos e remédios A dimensão exata Das manifestações Não ficou clara Mas trata-se De algo raro No país Por razões óbvias Tem um exército armado E o povo Coitado Tá sem arma Não tem mais como reagir Onde O regime De partido Comunista Único Considera A oposição Organizada Ilegal E não é Justamente Isso que eles Estão fazendo Com essa narrativa De milícias digitais O que são As milícias digitais São grupos De conservadores Que estão começando A se organizar Pra ter os seus espaços Na política Isso não pode Não pode ter oposição Mas não tem nada a ver Com comunismo não Tudo loucura Da sua cabeça E há pouco tempo Atrás Aqui ó Em maio Desse ano O seu Felício Neto Estava postando Sobre as maravilhas Dessa ilha Sou um defensor Da democracia Representativa E serei sempre Contra regimes Autoritários Mas o cara Me perguntou Se alguém já Venceu na vida Num país socialista Ora Palavrão Eu só falei O óbvio 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 Olha o que é o óbvio Em Cuba Não há analfabetismo A saúde é de ponta E gratuita E há muita segurança Isso daí Ele aprendeu Nos livrinhos Lá da época Da Dilma E do Haddad No MEC Era isso que contava Nos livros do MEC Só que a realidade Está aí mais uma vez Desmontando Essa narrativa Da tal Saúde maravilhosa E de todas Essas outras coisas Que não passam De uma propaganda Mentirosa De um regime Que já acabou Com a vida De milhões De pessoas Ao redor Do mundo E ainda Por cima Todo esse caos Tem gente Querendo mandar Ajuda humanitária Só que Eles não querem Receber isso Lá na ilha Não querem Porque receber Ajuda humanitária Seria reconhecer O fracasso Desse regime Então eles usam A população De refém Que as pessoas Percam a vida Não tem problema Nenhum Mas eles não vão Aceitar nem A ajuda humanitária É essa daqui A baita solidariedade Da esquerda E só pra fechar Aqui o capítulo Do Felício Neto Olha só A coisa mais linda Felício Neto Se une A fundação Open Society De Jorge Soros Então se você Tem algum amigo Que deixa o filho Ficar assistindo Esse tipo de lixo Não custa nada Compartilha o vídeo Conversa com essa pessoa Dá uma alertada Porque é muito grave Muito grave Isso daqui E a gente precisa Combater esse tipo de coisa Que a Open Society Prega como Tirar o bebê Da barriga da mãe Antes que ele nasça Que ninguém nasce Cachorro nem árvore Nem ser humano Nem mulher Nem homem Que vai se descobrindo E todas essas pautas Empoderantes Passando aqui Para os áudios Do Miranda O seu Miranda Falou Que só Só ia se manifestar Na justiça Ele falou Que tinha um áudio Que parece Que tinha um áudio De alguém Que tinha gravado A tal conversa Com ele Com o Bolsonaro Ele O irmão dele O Bolsonaro E aí ontem Ele foi No Roda Viva E aí tudo mudou De novo Eu não tenho Áudio nenhum Do presidente Olha só É bem mentira Eles não conseguem Manter a linha Porque uma mentira Tu não consegue Sempre contar ela Do mesmo jeitinho Ele diz agora Que ele não tem áudio Mas eu sei Que se ele resolver Optar por mentir Coisa que ele não fez Certamente o Brasil Ficaria muito decepcionado Com o próprio presidente De novo Narrativas E narrativas Prova que é bom Nada Aí vai lá Os antas Por falarem áudios E publicam essa Urgente Ó meu Deus Os antas disseram Que era urgente Vamos ver o que que é Em mensagens Do Dominguete Em mensagens Dominguete Cita a participação De Bolsonaro Na compra das picadinhas A gente lê Essa manchete E pensa assim Nossa Ele falou com o Bolsonaro Tem um áudio Do Bolsonaro Ele trocou mensagem Com o próprio presidente Não Olha só o que aconteceu Em mensagens Que estão no celular Apreendido Na CPI As quais o antagonista Não sabemos Por que teve acesso O Dominguete Sugere Então é o Dominguete Falando Que o próprio Bolsonaro Participou das negociações Para a compra Das picadinhas Da AstraZeneca Contra o xingling Vírus Que o policial Militar Dizia ter Para vender Lembrando Que este mesmo Cidadão Falou que vendeu Milhões de picadinhas Para a Arábia Saudita E que tinha Um passaporte diplomático Da ONU Ou seja Não dá para confiar Muito no que Que esse cara disse Mas o que importa É criar um fato Jornalístico Para tentar colocar A opinião pública Contra o presidente E aí nós temos O Ricardo Barros Que foi citado Várias vezes Que dizem que ele Está envolvido Neste caso De corrupção De uma compra Que não foi feita De um dinheiro Que não saiu Do cofre do governo E ele está Querendo ir lá Depor E os caras Não deixam Olha só Mais uma vez Pedi ao STF Que marque o meu Depoimento Na CPI Ainda esta semana Meu nome Já foi citado 96 vezes Cancelaram Minha ida No dia 8 Sem justificativa Não estou Tendo direito A defesa Desde o início Me coloquei A disposição Queremos Que o Ricardo Barros Vá lá Não quer investigar Tem que saber Tem que tomar O depoimento Do Ricardo Barros Por que Será que Eles não querem Que o Ricardo Barros Vá até lá Vocês tem algum Palpite Já me conta Aqui nos comentários Também E hoje Quem vai estar Lá É a tal Emanuela Batista Que é a diretora Técnica Da Precisa Medicamentos Vamos ver Qual vai ser O showzinho Lá naquele Circo dos Horrores Agora vamos Para o Cajuru Cajuru Essa figura Que enganou Muita gente Da direita Porque infelizmente O pessoal Vê assim A pessoa fala Uma coisinha legal Ó Cuba É comunista Ó meu Deus Ele é um conservador Vamos voltar nele Infelizmente Não é assim Que as coisas funcionam Cajuru Depois daquela História De entrar Com pedido Sobre a CPI Assim Escancarou de vez De que lado Que ele estava E ele está Tomando uns comentários Assim Que não devem Ser muito agradáveis Então ele veio Com essa narrativa De que ele vai Renunciar Depois do recesso Será O que será Que está por trás Eu achei Essa matéria Aqui Não sei Se é verdade Ou não Estou apenas Aqui como Comentarista Do youtuber Lendo matérias Que foram publicadas Na mídia E essa matéria Aqui fala Sobre um acordo Que Cajuru Teria feito Com seus suplentes E quem revelou A história Foi o Caiado Ronaldo Caiado Disse que Cajuru Tinha feito O compromisso De abrir espaço Para Benzinho Exercer no Senado Como primeiro suplente Ele assumiria O mandato Por um período De quatro meses Ele teria A oportunidade De colocar Seus pensamentos Suas ideias E se tornar Um senador Da república Pela cidade De Anápolis Esse era O compromisso Feito Garantiu Caiado É o Caiado Que está dizendo Não sou eu Aí aparece Esse outro nome Aqui O vereador Goiano Milton Mercês Do Patriota Também Falou Com a reportagem Da rádio Sagre 730 Sobre ter feito O mesmo acordo Com o Cajuru Então o Caiado E mais Este outro Vereador Aqui Milton Era o segundo Suplente Do senador Mas com o falecimento Do Benzinho Ele passa a ser O primeiro E o que ele diz Os acordos Que eu tive Com ele Foi bem antes Cada um Assumiria a cadeira Por seis meses Mas o resto Do mandato É dele Ele tem que aguardar A hora certa E quando puder Me convidar Eu vou assumir O meu papel Por seis meses Como ele prometeu Fizeram esse compromisso Com a gente Em nossa participação Na campanha Eita Le Além de tudo Fica negociando E brincando Com o voto Daquelas pessoas Que confiaram nele Que isso fique de lição Para que as pessoas Sejam um pouquinho Mais críticas Na hora de escolher Os deputados E senadores E eu acho que Todo mundo aprendeu A lição De como isso Também é importante Não basta só Eleger o presidente A gente tem que ter Um congresso ali Afinado com o presidente Porque senão A coisa fica Muito difícil E lembra Que eu falei No início do vídeo Sobre o Xande Ser o presidente Do TSE Olha essa notícia Aqui do Rio Grande do Sul TRE Tem novo desembargador Eleitoral Quem? Rogério Favreto Vocês lembram Desse nome? Rogério Favreto Não lembra? Vou refrescar a memória Rogério Favreto Foi o desembargador Aquele Que quando ele Assumiu Num plantão Mandou ali Uma ordem Para liberar o Lula E deu um sururu Na época Esse é o cara Que vai estar lá Também No tribunal Regional Eleitoral Já deu para entender Que sem eleição Transparente Fica muito difícil Para a gente Confiar Então essa é uma Pauta prioritária A gente precisa Fazer pressão Na câmara Dos deputados Para que isso Vá à frente Porque é disso Meus amigos Que depende A nossa liberdade Se o Brasil Não quiser Entrar no mesmo Rumo de Cuba Venezuela E Argentina A gente precisa Ter uma eleição Transparente Uma eleição Que coloque no poder O presidente Que realmente Represente Os anseios Do brasileiro E não De uns poucos Poderosos Que só pensam Em se manter No poder E mamar Na tetinha Do estado E por hoje Eu vou ficando Por aqui Muito obrigada Por terem assistido Ao vídeo Até o fim Fiquei todos com Deus Um beijo E até a próxima Fui Música Música